Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares, tá? Hoje eu vou ensinar a fazer essa máscara sem máquina de costura e sem elástico. É claro que quem tiver máquina de costura vai muito mais rápido, mas é uma opção para quem não tem máquina de costura, tá? E é rápido de fazer, mesmo quem não tem máquina de costura. Já tem bastante na internet, ela tem como base algo redondo, né? Mas, como muita gente como eu, por exemplo, precisei fazer para mim 30 centímetros de diâmetro. Eu não tinha nenhum prato, nada que tivesse com essa medida, né? Então, eu tive que criar o molde. Olha, essa aqui é para criança, tá? Então, eu vou ensinar a fazer os moldes, né? Para adulto, adolescente e criança. É claro que todos nós temos uma medida diferente, né? Normalmente no rosto. Mas só é diminuindo ou aumentando, tá? Os tamanhos, né? Que é muito simples de fazer. E também, vocês com esses moldes, né? Não fica dependendo disso aqui. Quem tiver, né? É muito mais... Só é riscar, como eu vou ensinar, e fazer, tá? Então, nós temos um grupo do Lamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, esse grupo é por inscrito no meu canal, tá? Aqui embaixo está o link. Basta clicar no link e pedir participação que eu aprovo com muito prazer. Vocês serão muito bem-vindos nesse grupo, tá? Lá eu deixo fotos dos moldes, tá? Porque tem bastante peças lá, né? Bolsa, NCC, enfim. Mas a maioria eu ensino a fazer os moldes, tá? Então, eu me sigo no Instagram. Tem bastante coisa também lá, muito bacana. Em breve, falei pra vocês, vai ter novidade, né? E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E você que não está inscrito, se inscreva no meu canal. Gosta do que eu faço, se inscreva no canal. Obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários. Fico muito feliz em ajudar vocês, tá? Então, se cuida. Um grande beijo e vamos começar. Então, o tamanho que eu quero é um círculo de 30 centímetros de diâmetro. Mas, eu não tenho em casa um prato ou qualquer coisa, né? Que tenha essa medida. Por exemplo, esse prato aqui, que é todo redondinho, que é o que eu preciso. Ele tem 26 centímetros de diâmetro, tá? Só que esse 26 centímetros de diâmetro é pra máscara do adolescente, tá? Pra mim, já tem que ser de 30. Então, isso pode acontecer com vocês. É lógico, né? Todos nós que não tem casa. Então, eu vou ensinar a fazer o molde, tá? Por exemplo, eu preciso de 30 por 30. A metade de 30 é 15. Então, nós vamos cortar um quadrado de 15 por 15 centímetros. Cortou, vai dobrar nesse sentido aqui. Dobra. Olha, sabemos que daqui pra cá, né? Que é o tamanho, tem 15 centímetros. Então, nós vamos fazendo isso, olha. Quem tiver um compasso, gente, em casa, é claro que é melhor. Vai assim, ó. Até medir. Vai medindo. Segura firme aqui, ó. E vai só com uma régua, você pode fazer, tá? E vem marcando. Olha, chegou aqui, 15. Aí, corta. Pronto. Aí, tá aqui o molde. Tá assim. Agora, vocês vão... Aqui, onde tem esse canto aqui, quadrado, vocês vão escrever. Dobra do tecido. Pronto. Dobra do tecido, dobra do tecido. Aqui nessa parte, tá? Ficou assim, né? Dobra e dobra. Então, esse aqui é 30 por 30. Agora, eu quero pra adolescente. Adolescente é 26 centímetros de diâmetro. É esse diâmetro que tem aqui, ó. Tá? 26. Então. Se eu tiver um prato, eu vou arriscar e só vou cortar. Uma peça só. Tá? Mas aqui é melhor porque tem mais opção, tá? Então, aqui com 26, eu quero fazer com 26 de diâmetro, eu cortei 13. Porque a metade de 26 é 13. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Dobrei e fui medindo. 13, 13, 13 e cortei. Pra criança, 22 centímetros de diâmetro. A metade de 22 é 11. Então, eu cortei 11 por 11. Esse aqui eu cortei 13 por 13, o quadrado. E pra criança, 11 por 11 e fiz a mesma coisa. Tá? Esses moldes vão estar também em PDF, aqui na descrição do vídeo. Só é clicar e mostrar mais e vocês vão logo encontrar o link. Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Por exemplo. Esse aqui, que eu vou cortar, é de 30 por 30. Eu vou dobrar, tá? Aqui, uma vez. Deixa eu botar aqui pro lado. Tem mais aqui. Olha, dobrei uma vez. E eu vou dobrar mais outra vez. Bem certinho, olha. Tá? E vou pegar o meu molde. Olha, aonde tem escrito dobra e dobra. Eu vou posicionar assim. Tá aqui. Tem a dobra. E aqui também tem a dobra. Então, vou posicionar aqui. E vou cortar. Pronto. Ficou assim. Olha o círculo. O círculo ficou assim, o círculo, né? Aí, eu vou fazer isso. Quando eu acabo de cortar, vamos cortar agora assim, ó. Que eu fui mexer pra mostrar pra vocês. Mas, quando vocês cortarem, já vão fazendo logo isso aqui que eu vou fazer agora. Olha, cortou. E corta agora mais outras dobras. Lu, mas eu não tenho um tecido desse tamanho, de 30 por 30. Não tem problema. Vocês vão pegar essa peça e vão cortar. Né? Olha. De um em um. Entendeu? Não tem problema. Pega essa peça e vai cortando de um em um assim, ó. De um em uma peça, tá? Por exemplo, eu ia fazer com esse tecido. Né? Mudei depois por causa da cor. Com esse tecido aqui. Por exemplo, ele eu não consigo ter essa medida de 30 por 30. Não tenho. Tá? Quero só, gente, dar uma ajuda pra vocês, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer aqui, eu tenho 30. Mas, aqui, eu já não tenho 30. Tenho 26. Então, se eu quisesse fazer com esse, eu ia pegando essa parte aqui e vou cortando. Entendeu? Quatro. Eu vou cortando quatro peças. Uma. Aí, eu procuro aqui, corto outra peça. Corto outra aqui e vou... Olha, corto mais aqui embaixo. Tá? Uma dica pra vocês. Isso aí pode ficar tranquilo. Não tem por que não fazer. Agora, observe a rapidez pra fazer essa... Vou mostrar pra vocês agora como nós vamos fazer. Então, agora vamos fazer isso aqui. Colocar. Olha. Direito com direito. E direito com direito. Vamos começar a costurar nessa curva. Fazer isso nas duas peças. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos usar aqui uma linha preta, que é pra facilitar, tá? Pra vocês entenderem melhor. Olha, então. Eu vou começar por aqui, né? Onde tem a curva. Deixando dessa base pra cá, um pouco. Não pode ser mais de um centímetro, tá? Pra não ficar muito tecido pra fora. Então, vamos começar assim, olha. Coloca por baixo. Vamos fazer o ponto alinhavo pequeno, que eu sempre faço. Entra. Faz isso. E vamos fazendo isso aqui, olha. Coloca uma vez por baixo e vai fazendo assim. Olha, os pontinhos ficam dessa forma. Olha. Fica assim. Vamos continuar. Vamos continuar. Cheguei aqui no final. Aqui. Aí, eu vou puxar. Arrumo bem aqui. Olha. Vou com essa linha por baixo. Puxo. Vou fazer mais uma vez. E dá duas voltinhas assim. Cortar. Eu fiz com a linha preta pra vocês visualizarem melhor, tá? Olha. Tá ficando assim. Agora, eu vou fazer o mesmo com esse aqui. Então, eu já fiz o outro. Olha, esse aqui é aquele que nós fizemos com a linha preta. Fica assim. E esse eu fiz com a linha branquinha. Tá? Então, agora, vamos fazer isso. Deixa eu colocar desse lado aqui. Fica melhor, né? Pra visualizar. Vamos dobrar assim. Vamos medir nesse cantinho aqui, olha, que tá a curva. E aqui nesse cantinho nós vamos medir dois centímetros e meio. De um lado e dois centímetros e meio de outro. Tá? E vamos passar um risquinho pra cortar. Mas se você não tem régua, não tem nada pra medir, coloca o dedinho assim. Olha. Vira e corta. Tá? Vai dar no mesmo. Tá? Pronto. Tira essa pontinha. Olha, os dois vão ficar assim. Agora, vamos fazer isso. Dobrar, olha. Eu normalmente coloco um ladinho pro lado, uma costurinha pro lado e a outra pro outro, pra ficar melhor. Eu vou colocar um alfinete, mas quem não tiver, usa um pregador ou qualquer outra coisa. Uma agulha mesmo, só pra prender um pouquinho aqui. Pronto. Aí eu vou costurar, olha, aqui tá aquela, aquela parte que nós cortamos, né? Costurar aqui em toda essa volta, depois passa pro outro lado, a parte de baixo. Costura em toda essa volta e desvira, tá? Então, deixa eu mostrar de novo pra vocês. A costura é a mesma coisa da que nós fizemos anteriormente. Tá aqui, olha. Junta. Vem com a agulha. Por aqui. Olha, pega essa argolinha, coloca pra dentro e vamos continuar. Chegou no final, arruma direitinho, olha. Faz assim. Deixar a costurinha bem retinha. E vai fazer isso aqui de novo. Vai por baixo, sai no mesmo lugar, olha, onde eu fiz o pontinho. Faz mais uma vez. Faz isso. Duas voltinhas, pronto. Agora eu vou fazer do outro lado aqui. Então, costurei toda essa lateral que eu mostrei pra vocês, agora eu vim costurando essa outra lateral. Quando chega aqui, olha, nessa aberturinha, onde eu cortamos, eu vou medir. Quem tiver alguma coisa pra medir, meça daqui pra cá, um centímetro e meio. Tá? Quem não tiver, coloca o dedinho assim e vai com a costura, olha. Desculpa, colocou o dedinho, marca. Tá? Não tem uma regra, só pra deixar uma abertura maior pra desvirar, gente. Tá? Aí vai aqui até nessa marcação, olha. Aí para a costura aqui. Pronto. Parei a costura dessa forma. Bora. Já ajeitei bem. Agora eu vou fazer isso aqui. Parei aqui, olha. Tá aqui a abertura. Aonde eu marquei com o dedinho. Aí faz isso. Passa outra vez e dá duas voltinhas. Pronto. Corta. Agora vamos desvirar. Gente, quem tiver o ferrinho assim em casa, tiver disposto a passar a ferro, é muito interessante passar, tá? Olha, fica assim. Vocês estão vendo que essa aqui é grande, porque meu rosto é grande, gente, tá? Quem quiser faz 28 de diâmetro, né? Esse aqui é 30, tá? E eu gosto que encaixe bem. Então, olha aqui essa aberturinha que ficou. Eu vou só fazer isso aqui. Juntar, né, de preferência que passe a ferro, faz assim. Aí nós vamos virar. Mas antes de virar, deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos usar aqui para substituir o elástico. Eu já tenho um vídeo ensinando. Olha, vocês pegam uma camiseta ou uma laicra que vocês tiverem em casa, de alguma roupa aí que ainda dê para fazer. Olha essa aqui que eu uso. Observe, olha, está nessa posição, aqui, olha, tá? Aqui as mangas, nessa posição. Aí eu cortei, medi e cortei aqui. Nessa posição a gente corta as faixas, que é para quando puxar, ela ficar bem roliçazinha. Tá? Essa faixinha, olha. Não corte nesse sentido, tem que ser nesse sentido aqui, tá? A laica é a mesma coisa, o sentido das fibras, que fica dessa forma. Então, isso aqui é uma camiseta, né, usada. Aí, para fazer o elástico, nós vamos cortar duas dessas. Quem tiver elástico, claro, usa elástico. Olha, aqui eu cortei 31. Eu sempre corto maior, é melhor sobrar do que faltar. 31 por 2 centímetros. Cortei as duas, ok? Aí nós vamos fazer isso aqui, olha. Só é puxar. Olha, gente, como é que fica. Puxar a outra também, puxa assim bem, tá? Ó. Pronto. Aí, agora nós vamos fazer isso para... Para continuar. Tem que passar bem a ferro aqui direitinho, né, para deixar bem bonitinho. Aqui está a parte daquela aberturinha. Nós vamos dobrar aqui. Uma, 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 só uma, um centímetro, né? Precisa medir, gente, tá? Só um pouco assim, olha. Dobra. Um pouquinho e dobra novamente. Aqui vocês botam o dedinho assim, ó. Tá? Quem não tiver, é um centímetro. Quem tiver fita, é um centímetro e meio. Quem tiver régua, alguma coisa, ó. É um centímetro e meio. Daqui pra cá, ó. Tá? Aí, vai colocar... Esse aqui antes, pra facilitar. Coloca... A partezinha que substitui o elástico. Olha, faz isso aqui. Isso aqui eu vou fazer dos dois lados. E vamos começar a costurar, pra prender. Vamos começar por aqui, olha. Pega essa pontinha aqui. Vai. Volta novamente. Bem pertinho. Não esqueça que tá sempre dado um nozinho na ponta, tá? Da linha. Vou voltar novamente, olha, por onde eu comecei. Pra ficar bem firme. E volto. Aí, eu vou continuar. Olha. Bem na... Bem rente aqui. Vai por baixo. Pus aqui, volta. Chegou aqui. No final, vou com ela aqui. Volto novamente, olha. Por aqui. Na pontinha. Olha. Fica assim. E agora, eu faço isso aqui. Entro. Vem uma vez. Mais outra vez. E faço uma, duas. Agora, eu vou fazer do outro lado, tá? Gente, eu vou fazer do outro lado e vou colocar a máscara pra vocês verem como é que ficou no meu rosto, tá bom? Então, gente, eu passei a ferro. Olha como fica muito bonita quando passa a ferro. Olha. Tá? Olha, esse aqui já tá ao ladinho. Agora, vamos fazer o outro. Eu tô regulando pro meu rosto, tá? Tá aqui. Vocês vão fazer uma? Depois vocês vão ver. Se esse aqui ficou muito grande, corta, gente, tá? Melhor... Aí, depois, já sabe o tamanho certo. Olha, faz o nó assim. Faz um por baixo e vem com o outro por cima. E puxa. Pronto. E esconde esse nó aqui. Pronto. Fica assim. Olha, esse aqui eu fiz pra criança, tá? É até com o tecidinho da Barbie, olha. Olha que bonitinho. Tá? Agora eu vou colocar no rosto pra ver como ficou, tá? Então, tá aqui a máscara. Observe que pra mim ela ficou perfeita. Meu tamanho, olha. Fica bem fechadinha aqui embaixo, por questão de segurança, né? Olha. Dá eficácia. Olha como fica aqui. Tá? Então, obrigada pelo carinho de vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Amém.